Vamos lá, pessoal, vamos responder mais uma pergunta importante. Professor Júlio, como garantir a segurança jurídica nos negócios imobiliários? Então, vamos lá. Como eu já expliquei em outras aulas, a segurança jurídica, gente, ela faz parte do dirigente imobiliário, mas como é feito isso na prática? Então, vamos lá. Para que seja garantida a estabilidade e a previsibilidade das negociações, das transações de negócios imobiliários, é necessário ter um advogado especialista, o corretor de imóveis, eu sou muito a favor da gente contratar quem é especialista, quem é profissional naquela área. Não adianta você querer cortar o cabelo sozinho, é fazer besteira, você precisa economizar, o motivo lhe obrigue a fazer isso, mas a gente precisa cada profissional na sua seara. Como diz aquela música famosa, cada um no seu quadrado, não tem jeito. Ah, professor, eu faço de tudo. Desculpa, quem faz tudo não faz nada. É na advocacia, é na medicina, é em qualquer coisa na vida. Você pode contratar uma pessoa, às vezes ela é encanador, eletricista, pedreiro, pintor, pode ter certeza, ela faz tudo, mas não faz nada bem feito. Tudo que faz faz mal feito. É uma realidade. Ninguém é bom em tudo 100%, isso não existe. Vamos lá. Para que seja garantida essa estabilidade, vamos dividir aqui. Primeiro, a análise da situação do imóvel. Isso engloba desde a análise documental, quanto a in loco. Para isso, é importante ter em mãos a matrícula do imóvel. Plantas local, cópias eventuais de procedimentos de desmembramento, emoteamento, unificação de imóveis, certidões e igualidades de imóveis de propriedade, impostos e tributos, a fim de conhecer tudo o que acontece até a unidade alcançada nessa situação. Depois, acho que o segundo plano é analisar a documentação das partes. Essa análise deve ser feita com relação ao seu cliente e à parte contrária da negociação, para que conheça a situação financeira e jurídica de cada um, sua regularidade perante os poderes e órgãos públicos, a fim de identificar potenciais riscos de não cumprimento de contrato por alguma das partes. A terceira situação, o terceiro ponto, é angariar documentos, como certidões. Caso alguma documentação não seja fornecida pelas partes, é preciso realizar buscas e levantamentos de certidões para se ter uma análise logística da situação. Eu traria aí um quarto ponto também. Conhecer leis, contratos e procedimentos específicos. Não há um código de direito imobiliário no Brasil. Portanto, as leis que regem o tema são esparsas. Tais como lei de registros públicos, lei da regularização fundiária, a lei do extrato imobiliário. O Código Civil, até mesmo os códigos de normas extrajudiciais, que regulam os procedimentos dos registros de imóveis em cada estado. Assim, o profissional deve estar atento às diferentes leis, às diferentes legislações e os tipos de contratos imobiliários para saber como agir em cada caso. O outro ponto seria estruturar o processo de diligência imobiliária. Seja um escritório especializado, um departamento especializado, um departamento jurídico, uma empresa, é importante que seja estruturado o processo da análise das negociações imobiliárias. Assim, os profissionais saberão quais etapas seguir em cada caso, facilitando o trabalho e mitigando riscos operacionais também. Tá bom? Então, fica aqui a dica, um grande abraço e até a próxima aula. Quero fazer um convite para você, se você quer entender direito imobiliário de verdade, entra no site www.portaliso.com.br, www.portaliso.com.br, e aí você tem acesso à pós-graduação e aos cursos de prática jurídica também, vários cursos gratuitos, vários cursos importantes, cursos que vão ajudar você. Tá bom? Então, entra no site, tem pós-graduação de direito imobiliário, tem a pós-graduação de direito imobiliário, e eu convido a você a fazer parte desse mundo. Um abraço e até a próxima.